Salve rapaziada, aqui a gente vai começar uma história aqui do Fórmula 1 2022, 2021, né? Vamos ver como é que é, se desenrola essa história, normal, desafiador, difícil, normal, porque eu quero contar a história, finalidade aqui, é contar a história, selecionar uma equipe, escuderia, você sabe que eu sou fã do chefe, então, se tiver um carro aqui, parecido com o carro do chefe, vai ser esse. Arraiz, Beleza, 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 Arraiz, Escolha o seu estilo de corrida, é possível alterar o seu estilo de corrida a qualquer momento nas configurações, observe que alguns modos de jogo, podem substituir configurações ocultadas pelo seu estilo de corrida atual, ajustar, casual, ajusta a configuração para você, proporciona a experiência simples e fácil de pilotar, proporciona a experiência de Fórmula 1 mais autêntica, e as configurações para ajustar do jeito que você gosta. O especialista desenvolve a experiência padrão com a faixa de configurações normal, para proporcionar a experiência de Fórmula 1 mais personalizada, então, vamos de casual. Iniciar o estilo de corrida Confiração do ponto de frenar Ajusta o estilo de corrida Confiração do ponto de frenar Confiração do ponto de frenar Abu Dhabi, prólogo Vamos ao prólogo Com o campeonato final de 2019 Chega na corrida final Escrevi o nome dos livros de história Doce, 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 doce Eu estou em 15 minutos Puxou errado ali Vamos lá. Vamos avançar aqui, arregamento completo. Vamos lá. 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 , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.